Bom meninas, comprei mais algumas coisinhas, gente achei linda essas maçãzinhas, olha que fofa, eu achei muito linda, não tinha visto dela ainda, eu paguei 3 reais nesse saquinho que vem a dourada, aí eu comprei também essa vermelha aqui, porque como vocês viram é tudo dourado e vermelho, também 3 reais, eu achei elas muito lindas, como faltava ainda comprar as bolinhas maiores, como eu vi essas maçãzinhas que é mais ou menos o tamanho das bolinhas que eu iria comprar, eu decidi comprar essas bolinhas então, aí não sei como vai ficar na árvore, eu vou ir montando aos poucos e vou filmando para vocês, para ver como vai ficar a decoração final, porque meninas, eu estou trabalhando muito, então eu não estou tendo tempo para montar, então eu vou ir montando por etapa, comprei esses lacinhos também, acho que vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vem 12 lacinhos, 6 de cada lado, aqueles lacinhos que a gente amarra, né, paguei 3 reais também, aí, aí o que eu comprei mais? Comprei esses cininhos, que é dourado, paguei 5 reais, vem 6, 12 também, bem bonitinho, dourado, aí deixa eu ver mais o que eu comprei, que eu não lembro, Ah, achei essas caixinhas de presente e essas bolinhas aqui pequenininhas, que eu achei elas muito fofas, bem decoradinhas, ó, não é lisa, paguei 4 reais nesse saquinho, achei um pouquinho carinho, né, porque no outro eu comprei por, acho que 2 reais, mas, enfim, né, como eu não estou tendo muito tempo, então estou comprando assim mesmo. E por último, meninas, comprei o pisca-pisca, que é o que faltava, que dá aquele todo brilho pra árvore, né, esse pisca aqui, eu vou ligar ele pra vocês verem como que ele é, eu queria o verde colorido, só que não tinha o verde colorido, então eu comprei o transparente coloridinho, deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem como que ele fica, as luzinhas, aí eu comprei ele, paguei, meninas, 10 reais nessa caixinha, Achei barato, ó, não sei se vocês conseguem ver daí, aí tem as opções de você colocar ele pra piscar, vou deixar parado, deixa eu arrumar aqui, eu vou ligar pra vocês verem, ó, ele é assim, ele tem essa opção de ficar assim paradinho, tem a opção de piscar assim, mais rápido, assim mais lento, né, Fica mais azul, mais rosa, tem como ele ficar parado, com as luzinhas azul e amarelo e branco, e ele normal, piscando um monte de cores. Gente, eu achei muito bonitinho, paguei 10 reais, ele veio nessa caixinha aqui, comprei naquela lojinha do japonês, sabe, aqueles xing-ling, eu achei super baratinho, Então eu vou montar a árvore aos poucos, já vou pôr algumas coisinhas pra vocês verem como que vai ficar. Música 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 Oi, voltei minhas gatonas Gente, eu já vim mostrar pra vocês Como que ficou minha árvore de Natal Já tô assim no clima de Natal Pra poder Já começar as comemorações Então eu demorei um pouquinho pra postar esse vídeo pra vocês Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Não ficou um vídeo muito longo Porque eu tentei cortar o máximo possível Pra não ficar tão extenso, pra não ficar enjoativo Gente, eu enfeitei minha árvore de Natal Eu achei muito linda Fiquei assim, muito emocionada Quando eu terminei de montar Eu confesso pra vocês que às vezes eu fico sozinha em casa E eu ligo ela só pra ver Ficar brilhando, piscando Porque eu acho ela muito fofa, gente Vocês podem achar uma besteira isso Mas como eu nunca tive árvore de Natal Eu, meu coração fica cheio de alegria Quando eu vejo a minha arvorezinha toda iluminada Então eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou Gente, em torno eu devo ter gastado Mais ou menos uns 100, 110 reais Na árvore e em toda a decoração Acho que até menos que isso Eu não gastei muito Porque os enfeites que eu comprei foram bem baratinhos E gente, um mais lindo que o outro Ela tava aqui antes Só que como aqui é uma salinha assim Do lado da cozinha Mais pra comer e tudo Eu não quis deixar ela aqui Eu coloquei ela na sala E eu vou mostrar pra vocês como que ficou Gente, a minha sala não tem muita coisa, tá? Como eu falei pra vocês num vídeo anterior Um vídeo, eu não sei quando que eu postei esse vídeo Mas tem um vídeo que eu falei pra vocês Que eu morava numa casa muito pequena E aí eu tinha muito poucos móveis Agora que eu tô morando numa casa imensa Então eu tô começando a comprar aos poucos Algumas coisinhas Então eu vou mostrar a minha sala pra vocês Não tem nada Só tem mesmo o sofá e a televisão E eu coloquei a abrilá Porque eu acho muito linda Quando a gente apaga a luz pra assistir TV E fica aquela abrilá Piscando assim Cheio de frufruzinho Então bora lá Que eu vou mostrar pra vocês como que ficou Bom, gente Então ela tá aqui, ó Eu coloquei ela nesse cantinho Eu vou ligar pra vocês verem como que ficou Eu achei ela muito linda Tá assim penduradinha, gente Porque eu tirei a outra extinção que era maior E ficou essa pequenininha E fica pendurada assim Mas depois eu vou trocar Então ela ficou assim, ó Minha sala Vocês podem ver aqui Ainda não tem nada Eu vou comprar um rackzinho Tô pensando em pintar essas paredes, gente Eu moro de aluguel Então quando eu entrei Já tava assim a casa Então eu vou pintar Tô pensando em pintar as paredes Pra um rack bem bonitinho aqui Pra poder ficar bem aconchegante a sala E ela ficou assim, ó, gente Essa estrela aqui Não sei se eu falei pra vocês Eu achei ela muito pequena pra árvore Mas só pra não ficar sem Então eu coloquei ela por enquanto Mas eu tô pensando em comprar uma maior Ou se não der tempo Eu vou deixar ela mesmo E aí, se Deus permitir No outro Natal A gente compra uma maior Essa maçã, gente Eu achei ela muito fofa Olha que linda Aí tem as bolinhas Tem os lacinhos Aqui Aí, ó Essa maçã que eu mostrei pra vocês Ela é fosca E essa daqui Ela é bem brilhosinha, ó Olha que linda Aí comprei um pacotinho dessa E um pacotinho da dourada Deixa eu ver se eu acho a dourada Aqui, ó Essa aqui Ela é a dourada fosca Ó A dourada fosca Deixa eu ver onde que tá A dourada brilhosa A dourada brilhosa tá aqui, ó Olha que linda, gente Muito fofo, né? Aí tem as caixinhas de presente As bateriazinhas Caiu uma aqui A gente vai mexendo, né? Vai esbarrando às vezes Aí cai Aí, gente Ficou assim Tem as bolinhas Tem pisca-pisca no fundo Gente, eu achei muito linda Gostei muito De como que ela ficou E é muito, muito legal, né? Tipo, você montar a água Eu não montei a água de Natal Primeira vez que eu monto na minha casinha Então ela ficou assim Esse fufluzinho aqui Eu tinha colocado ela Em volta toda da água Acho que vocês viram no começo do vídeo Só que eu não gostei muito De como ficou Porque tampou muito os enfeites E os pisca-pisca Então eu deixei só os dourados ali, ó Que tá lá dentro, em volta E ele eu coloquei aqui no fundo Aqui, ó Aí, gente Ficou assim Minha árvore de Natal E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ficou linda Aí como eu mostrei pra vocês O pisca-pisca Dá pra mudar aqui, ó Tem um botãozinho Aí você muda De acordo com o que você quer Que fica brilhando devagar Uma cor só Ou ela brilhando Aí tem ela que fica assim Toda acesona, ó Ai, gente É muito lindo, né? Eu amei Gostei muito E aí, como que ficou A árvore de Natal de vocês? Vocês montaram? Vocês gostaram? Eu amei a minha, gente Super amei Bom, meninas Então minha árvore de Natal Ficou assim Como vocês viram Eu amei o resultado Gastei super pouco, gente Não gastei muito E assim Eu gostei muito do resultado dela Eu amei essas maçãzinhas aqui, ó Comprei numa loja Do japonês Xing Ling Sei lá Onde que eu comprei O pisca-pisca E, gente Eu amei 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 mesmo Como que ficou E, ó Ela é um pouquinho menor que eu Gente, eu tenho 1,52m Ela tem 1,5m Então, tipo assim Não é tão pequeno E ficou assim A árvore de Natal, ó Só faltam os presentes embaixo, né Pra encher, gente Tem que encher de presente Ó, minha sala como é que é Eu vou dar um 360 aqui Pra vocês verem Não tem muita coisa Tem um sofazinho aqui, ó Gente, eu amo esse sofá Tem tempo que eu tenho ele Mas ele é bem confortávelzinho Tem esse sofá aqui Que eu pretendo comprar um outro Pra pôr aqui E esse pôr lá no meu quarto Porque o meu quarto é grande Eu quero fazer um escritóriozinho No meu quarto E aí eu tô pretendendo Mais pra frente Colocar ele lá no meu quarto Tem um tapetezinho aqui Aí aqui tem a coxina Que tá desarrumada Bagunçada Tem que ajeitar E aqui, gente A TV, ó A TV E aqui a minha árvore E é isso, gente A minha casa é bem simplesinha Mas eu me sinto muito O aconchegante aqui Eu amo a minha casinha E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Meus amores Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar A curtidinha de vocês aqui Pra me ajudar na divulgação do canal Pra quem não é inscrito Tá caindo de paraquedas Seja bem-vindo É um prazer Uma honra ter vocês aqui Eu fico muito feliz Quando eu vejo Que as pessoas estão gostando do vídeo Estão assistindo Eu fico muito contente E isso daqui, gente Eu gravo mesmo por amor Porque eu gosto um pouco De compartilhar da minha vida E assim Tudo que eu faço É com muito carinho Com muito amor E eu gosto muito De gravar pra vocês Então eu espero Que vocês tenham gostado do vídeo Dê o joinha de vocês aqui Pra vocês não se esquecerem Pra quem não é inscrito Se inscreva Pra quem não me segue Lá no Instagram Eu vou deixar aqui também É Jesus Santos Fit Vai lá me seguir lá Que eu tô sempre postando Alguma coisinha por lá É isso aí, meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau